Bom dia! O presidente Jair Bolsonaro participa até às 10h30 aqui no Palácio do Planalto da primeira reunião virtual da Púpula do BRICS, grupo que tem além do Brasil, a China, a Rússia, a Índia e a África do Sul. Atualmente o BRICS é liderado pela Rússia, um dos países que desenvolvem a vacina contra a Covid-19. Inclusive esse deve ser um dos temas centrais da reunião. E foi justamente por causa da pandemia que pela primeira vez o encontro, que é realizado anualmente, foi organizado de forma virtual. Outro tema em destaque deve ser a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos. Eu volto a qualquer momento com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil.